Que bem, aqui é o Malfinho, de aqui com vocês é Rico Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Ride 2. Um grande obrigado a todos pelo magnífico apoio que vocês deixaram no primeiro episódio. Andámos a curtir, viemos aqui para o campeonato mundial, fizemos algumas provas, eu não consegui fazer todas em primeiro lugar, entretanto já estive aqui em off, fiz umas alterações da moto ao nível do motor. No motor está praticamente tudo no máximo, falta apenas poucas alterações ao nível da transmissão da moto e também da parte de suspensão e da parte de travagem da moto. Mas acho que ela se está a comportar muito bem e as provas são disputadas até ao fim, isto porque no final do episódio passado subimos a dificuldade, como vocês se lembram. Aliás, nas últimas duas corridas, acho eu. Bom, entretanto tinha ficado esta em terceiro lugar, que é a da Indonésia já está em primeiro, a da Alemanha tinha ficado em segundo lugar e hoje vamos para Itália, para Milão. Só que eu acho que esta não é uma corrida, mas sim uma prova, digamos de obstáculos, eu vou ter que bater o tempo, não vou perder muito tempo com esta prova, porque o que eu gosto é de fazer corridas juntamente, a moto está belíssima. Ah, fiz uma alteração, coloquei-lhe também uma correia nova, como vocês podem ver, dourada, olhem ali. Ahm, o pneu já tinha colocado slick, pá, e a moto, pá, na minha opinião é muito, mas muito bonita, esta moto com motor Ducati, ahm, digamos de desenhada pelo Mr. Martini, está muito, mas muito, muito bonita, como vocês podem ver. Mas ok, bora, vamos continuar, vamos para a nossa provazinha, e o que quero fazer, já a seguir, mesmo que não vença esta, porque eu não tenho grandes expectativas relativamente a isto, que não é corrida, percebe amiguinho, é uma prova de obstáculos, não acho tão de piada, gosto mais quando é corridas, mas ok, bora, vamos ver o que é que vai dar. Temos tempo para bater, ui, ah, ri, que porra, mano, é difícil, Zez, a sério, o que é que estás a tentar fazer, que não conseguem explicar a gente, não, pronto, só para saber, é difícil, Zez, é difícil. Uma prova de obstáculos, vale mais fazer mais devagado do que tentar ir sempre a abrir. Uma prova de obstáculos e tempo, o único problema é que eu já fiz uma penalidade e acho que este tempo não conta, acho eu. E tem outro, e é não conhecer a pista, também que não ajuda muito, não é? Agora? Tentar-me concentrar para ver o que é que conseguimos fazer, mas eu acho que já não vai contar, amiguinho. Bora? Não me interessa, vamos é para outras provas, para outras categorias de motas, que eu quero experimentar, comprar uma motinha nova, já temos créditos suficientes, acho eu. Está muito mais rápido, não está, amiguinhos? A velocidade não é muita mais, mas está mais rápida a ter de girar a velocidade máxima, acho eu. Deixa-me ver que tempos é que fizemos, nem olhei para o tempo, deixa-me ver. Que tempos é que nós fizemos? Eu acho que levámos penalização, será? Reputação, posição, nem sequer da posição porque eu bati. Tentamos mais uma vez, o que é que vocês acham? Tentamos, amiguinhos? Vamos ver se conseguimos. Pois, bem me parecia, reiniciar. Bora, vamos tentar mais uma vez, com mais calma e tentar evitar bater nos pinos, porque eu acho que a partir do momento que bate num pino, fico logo desqualificado. Bato ao tempo de bater, ok amiguinhos? A pressão aqui não é... Claro que é conseguir o primeiro, 1,16. Vamos tentar, para ver como é que o Rickson sabe. Está bocado a trofeia logo aqui, meu. A ideia é fazer tudo muito rápido, entrar a fundo. Ai, mãezinha. Quase que ia dando de obstáculo. Toquei nele, mas não caiu, percebem? O pino deste toque, mas que fica em pé, está bom. A ideia é terminar, pelo menos. Ter um tempo, percebem? Não é... Claro que quero fazer o melhor tempo possível. Estou-me a concentrar. A ideia é, digamos, ajudar-vos a aperfeiçoarem a vossa condição no jogo, percebem, amiguinhos? Com o analógico esquerdo, manter, digamos, aquele grau de inclinação, que vos vai ajudar na curva da moto, percebem? Os olhos que não me estão a safar muito mal no jogo. Agora, é assim, temos de ter cuidado, porque estamos a falar de uma categoria 125. São motos 125, ok amiguinhos? Apesar destas já ter algumas alterações, são motos 125. Quando eu for para motos mais BDS, mais pesadas, mais rápidas, não vai ser tão fácil. Nem vi o tempo que fiz. É o tempo que eu tenha feito, é o que ficou, amiguinhos. Bora, deixa-me ver. O que eu quero ir é para as provas, para uma motinha nova, ok? Pelo menos já temos posição, ficámos em? Ouro, fizemos ouro, é isso? Um 18, não fizeste, era um 16. Mas está bom, para mim está bom, amiguinhos. Não vou inventar mais. Já ganhámos créditos, operámos um bocadinho do dinheiro que eu gastei. Deixa-me ver, conseguimos. Conseguimos, tinha que ser mais, menos de 2 milissegundos. Ok, vamos continuar, vamos seguir em frente. Nesta não vou perder mais tempo. Bora, vamos para uma nova categoria, vamos para uma nova moto e vamos ver o que é que vem aí hoje. Mas, estou curioso, estou muito, mas muito, mas muito curioso. Deixa-me ver que moto é que eu vou decidir agora. Era engraçado serem vocês a escolher, mas, infelizmente, o que é que podemos fazer aqui? Voltar atrás, não há muito a fazer. Confirmar a minha equipa, voltar atrás. Bom, vamos deixar ali uma prata. Bom, o que é que vamos fazer? Vamos ver, temos 2 Strokes Bike 125. Temos as Naked. Eu vou optar por estas aqui, bora. Bora, siga, siga. Motos a 2 tempos, 125, siga. Vamos, motos a 2 tempos. Temos aqui 1, 2, 3, 4. Acho que não tenho mota para fazer isto. Vou ter que comprar uma mota. Deixa-me lá ver que motas é que o jogo me aconselha. São as tais cajivas. Deixa-me ver, 8 mil créditos. Eu tenho 18 mil, temos dinheiro. Foi esta mota que nós queríamos trazer no princípio do episódio passado, não era? Mas, será que eu vou optar por esta Apriliazinha, que tem muito bom ar, meu? Torque máximo, força máxima. O que é que vocês hajam? Aprilia ou... Vamos nesta, mano. Vamos na cajivasinhas. Vermelhinha. E foi qual que eu escolhi? Já nem me lembro. Foi a primeira, não é? Já, agora já temos créditos. Bora, siga. Vou tentar com ela de origem, para saber como está. Depois vamos para onde do Upgrades, ok? A ideia é, a cada episódio, tentar trazer uma mota nova. Ela não está a dizer nada. Será que eu tiraste o áudio dela a falar, não é? Não, não tem nada a ver. Ah, era para apreciarmos a mota, ok? E ver a mota a ligar, ouvirmos o barulho, ok? Muito bom, muito bom. Bom, parabéns pela sua compra. Quer mesmo marcar esta moto como sua favorita? Podemos, meu. É igual, a favorita vai ser sempre a última que eu comprar e a que eu estiver a correr. Bom, não vamos inventar. Vamos experimentá-la como ela está. Se eu realmente vir que vou precisar de mexer na mota, então, a gente na próxima corrida mexe. Por já, vou-me tentar safar com ela assim. É bem bonita, meu. Cajiva Mito. Olhem aqui. Pá, e os pormenores? Eu acho que eles abusaram. Pá, estamos a falar de um jogo de 2016, não é, amiguinhos? Estamos em 2018. O jogo tem praticamente dois anos. Acho que tem muito pormenor. O pós-amantes de motas, este e o Volunteer Rossi da game, são os jogos. Por falar nisso, tem aí na descrição o linkzinho para acompanhar a série de Volunteer Rossi, que tem muitos, mas muitos episódios, ok? Acabei várias temporadas. Não acabei a última temporada. Não era a última do jogo. Era a última que eu entrei. Bora. Iniciar a corrida e vamos ver como é que a gente se vai safar. Olha o barulho. Os barulhos das matas são muito boas. Olá. Mais nervosinha, não é? E ao barulho, peço-me a vez, pai. Ui, comportamento completamente diferente, Zé. Completamente diferente, comportamento. Três voltinhas. Bora. Poxa. Parece que uma vez, parece o... Olha aí, Zé. É feio à traseira, mas é uma clássica, Zé. Bom, concentra-te, mas é, bora. Vamos nos concentrar e tentar fazer curvas mais rápido. Bem. Não, peraí que as estão criando um S. Mas saíste bem, até. Até saíste bem. No mal, acabei por sair bem. Acho que não temos moto para apanhar aqueles gajos lá à frente. Temos, binguinho. Caraças. Curva de merda, não é? Bora. Ah, são grandes as voltas. Temos hipóteses de todos apanhar. Se eu fizer bonitinho, minguinhos. Bora lá. Bora. Bora. Entretanto, aumenta aí a qualidade gráfica do jogo. Não sei se vocês estão a notar aí, se faz alguma diferença, se não. Caraças, meu. Acho que és fazer... Fazer a redução na altura certa, Rick. Ai, é mesmo bonito. É lá em Cachalas, Zé. O barulho dela está mesmo louco. Mau, meu. Mau, mau. Não precisavas ter reduzido sequer. Não conheço a pista. Percebem, meninos? Ai, é os dois da frente. Vou-lhe adar. Será pneu, não? Queria-lhe ter posto pelo menos os pneus. Fui estúpido. Boa curva, Rick. Boa curva, Rick. Boa curva, Rick. Boa curva. Acorda-me é que eu não tenho alma para a mota deles, Zé. A treta é essa. Eu não tenho alma para a mota deles. Mas acho que eu tenho, amiguinhos. Mas acho que está mais pica assim. Má curva. Curtiram? Ele a perder a aderência? Tive que largar. Mal, ele saiu do chão e tive que largar. Ah, mas eu acho que está muito mais pica assim o jogo. Muito mais pica. Sorry. Merda. Para apanhar aquele gajo da frente é que vai ser muito complicado, Zé. Estão bué da concentrada. Bué, mesmo. E o gajo não me larga, meu. Acho que já fizeste muito melhor. Mas ele também fez melhor. Ai, que louco, Zé. Mesmo bonito. Os dois aqui picados. Ah, Zé. Filha da mãe. Estava a ser tão bonito, Zé. Outro? Estava a ser tão bonito, meu. Fogo. Estava a ser mesmo bonito, Zé. Fogo. Ah, esqueci deste teste, maluco, Zé. Mas eu acabo sempre por sair melhor que eles, meu. Com a segunda curva larga. Que jardem, meu. Já sabia. Zenjaraste, nem? Os homens dão-te o toque da roda traseira e já foste. Mas está louco, meu. Estou curto e vou juntos. Boé, meu. Vamos tentar fazer mais uma voltinha, Zé. A seguir, mas vou mexer nela. Vou-lhe poder pôr, pelo menos, os pneus. E vou ver o que é que consigo fazer mais. E talvez a parte da suspensão, a travagem. Mas acho que dá mais pica assim. Pelo menos para vocês que estão a assistir. Acho que dá muito mais pica assim. Vocês verem-me a disputar, digamos, lugar com estes gajos em cima deles. Motos coladinhas. Aquela parte com o segundo lugar. Se eu tenho-me aguentado até ao fim, vamos fazer uma cena tão bonita. Só que as minhas trajetórias não são perfeitas. Falei, meu. Enquanto que o computador tende a seguir trajetórias perfeitas, eu não, né? Porque eu não tenho ainda aquela skill no jogo. Mas estou a curtir, mano. Aliás, estou a adorar o jogo. E esta foi a melhor corrida até agora, Zé. Ali sempre picado com o segundo. Mas ok, vamos ver o que eu consigo fazer. Vamos fazer umas alterações na moto. E vou voltar a fazer a mesma prova. Para ver se eu me safo. Curti, mano. Curti mesmo muito. Mesmo, mesmo, mesmo muito, Zé. Não sei o que é que és para fazer a melhor isto. Não acho que não tinhas nada disto. E se quereste assim, é uma burguinha a aparecer aqui. Cá, mano. Bom. Ok, carregar. Agora é... Personalizar a moto. Ok, vamos pelo menos os pneus. Os pneus, ok. Deixa-me ver. 2 mil créditos. Vai melhorar a condução. Que era o que eu devia ter feito. Pelo menos acho que isto é o básico. Assim compras uma moto. As jantes acho que não vale a pena, Zé. Altera essa estética, né? Há tira-peso. Uns umas mais pesadas, outras mais leves. As mais leves são estas. Vamos pôr estas aqui. Quanto é que isto custa? Molho, né? Estas são as mais leves. Vamos pôr estas que se lix. Bora. Louradinhas para combinar ou amarelas? Laranjinhas. Tinha que ser amarela. Assim, não? Ou vermelhinha? Para combinar com a moto. Fica muito... Ah, pera. Assim, né? Yeah, fica mesmo bonito, Zé. Dá mesmo louco. Mais 500 créditos aqui. Ok, vamos sair. Ricardo, em termos de aspecto, Delo, o que é que podes fazer? A desivagem podes mudar, é? Ah, é? Está-lhe a alteração. Ok. Não vamos. Vamos deixá-la estar como está. Os punhos. Amarelinhos. Estes aqui. Ou todos amarelos? Todos amarelinhos, filho. Não fica bem. Vamos colocar estes aqui. Estes. Bora. Sem créditos. Os espelhos. Ai, que espelhos bem demorados, meu. Ai, isto não. Põe não, Zé. Ai, fica horrível, Zé. Horrível. Estes não ficam mal, estes aqui. Estes não ficam mal, Zé. Vamos pôr estes aqui. Bora. Mais 150 anos créditos. Peça-me as orelhas. Isto é os discos. Pintar os discos, não é? Ou não? Ah, equipamento atual. E aqui tira os piscas. Ah, vamos tirar. Ah, vamos tirar os piscos. Para que a piscas, Zé. Vamos tirar os piscas. Nice. Ah, deixa-me ver aqui. Em termos de manetes. A manete amarelinha. Ok. Pode ser esta. Não vamos perder mais tempo. E agora é que aqui é que é os... A parte dos... Ah, não. Aqui é dos monómetros. Ok. Amarelinha também. Bora. Está feito. Estás a gastar dinheiro em promenórios estéticos. Mas fala apenas. Acho que fica diferente a moto. Bom, o que é que temos aqui? Freios e suspensão. Deixa-me ver. Cabos trançados. Ah, isto é só a cor dos cabos, não é? É para o menor. 50 créditos. Vamos pôr. Por que é que não, não é? O que é que temos aqui? Pastilhas de freio. Força de frenagem 4.3. Vamos colocar estas aqui. Ok. Vamos colocar as pinças do freio. Este tem que ser vermelho, as pinças, não é? Onde é que elas estão? Do outro lado, cara. Se estás a apontar para este lado, para quê? Tem que ser vermelho, não é? Sim, claro. Verminho. Para dar aquele contraste, não é? Louco. Deixa-me lá ver aqui. O que é que podemos meter aqui? Temos os... Os pontos de desempenho da sua moto excedem o limite máximo permitido para participar no evento escolhido. Oh, merda. Será? Os pontos... Oh, cheio. Esta parte ainda não me percebido. Mas o que é que eu pus? Poderá ter alterado isso? Só a parte dos freios? Não. Será? Que eu já não consigo correr com esta moto aqui? Já deste barraco, Rick? Ai, eu não estava a tomar a intenção. Pois dá, mano. Ah, eu não acredito nistas. Bom, vamos tirar coisas. Vamos tirar coisas. Deixa-me ver o que é que nós fizemos. Epá, não acredito que seja aqui na... Será na parte do freio? Podemos pôr na parte do freio, meu. Não, mas... Não vi grande treta aqui. Vamos pôr. Tirar as pastilhas de stock. Isto aqui. Foi só couro? Foi só espeto? Isto não dá absolutamente nada, Zé. Ah, está mentira. Ok, vamos deixar estar de origem. Isto aqui. Estas não cheguei a comprar, Zé. Qual é o limite? Eu nem vi. Está com 142 pps. Qual era o limite para entrar? Será que já dá, amiguinhos? Só de termos mexido ali no freio? Não faço ideia. Desta não estava eu à espera. Pois, porque é normal. Não convém. Ah, já está. Ok, já consigo entrar. Foi a parte ali da parte dos freios. Acho eu, será? Não. Não dá. Porquê que será? Até 135 pps. Até 135 pps, ok. O que é que terá aumentado tanto? Será que foi a cor? O aspecto da cor? Não pode. Isto não baixa pps? Baixa. Não. Isto não baixa. Claro que não baixa. O que é que é que terá feito? O que é que terá feito? Será que terá sido aquela parte que eu tirei do... Não, isto não tem nada a ver. Não, isto não tem nada a ver. 135 pps. Será? Ah, o pneu, talvez. Ok, vou ter que ir com o pneu de origem. Ok, muito me contas. Vou ter que ir com o pneu de origem. Não tem problema. E a janta também. Acho que a janta também não posso levar esta janta. Pronto. Não é por aí, Zé. E tenho mais alguma coisa que eu também não posso levar. Eu não sei o que é que é que me está a fazer subir. Que me está a fazer subir. Eu tenho a impressão que é aqui na parte... Na parte do... Deixa-me lá ver os cabos. Diminui. Os cabos. Diminui um bocadinho. Mas não diminui assim tanto. Aqui já tinha tirado. Está a stock. Isto aqui. Deixa-me ver as pastilhas de freio. Pois eu estou de panelera. Por a moto toda pipizas. Bom, vamos como está, Zé. Vou fazer o quê? Não vou inventar. Afinal, não precisaste nada, Rick. Então tu não te safas mesmo com esta moto aqui? Não percebi. Bom, vamos tentar. Não percebi, Zé. Não percebi. Para vos serem muito sinceros, não percebemos absolutamente nada. Então quer dizer, a partir do momento que o momento do pneu vai lá com os porcos os pontos. Não é? Ah, então nunca os vou conseguir apanhar. Tem que ser a curva a mesmo B10. Bom, vamos fazer mais uma corrida. Pois, porque as corridas são limitadas àqueles pontos. Epá, não só se chamam pontos. É pp. São 135 pp. as categorias a esta moto. Ponto. Eu, se estiver a pôr jantes que diminui o peso, por mais que a gente diga Ah, isso é só estética. Eu não sei porque é que está a aumentar. Não, Zé. Não tem nada a ver. Não é só estética. É a repressão de peso da moto que faz a diferença, ok? Bom, vamos lá ver então como é que o Rickson se faz safar. Pá, se eu não conseguisse safar, o que eu posso fazer é, depois em off, tentar aplicar ou comprar o máximo de coisas sem subir a categoria da moto, que não sejam estéticas mas que dê mesmo vantagens à moto. Cuidado, que eles sementem e costam, Rick. Cuidado. Estes gajos estão lixados aqui à frente. Bem, é só te concentrares para não falhares. Boa! Boa! Bora! Aproximar deles, Rick. O problema é que eu depois, quando vou junto a eles, eles têm a mesma velocidade que eu e o problema é que eu depois tenho estas trajetórias. Um toque de maldade da parte deles a mandar-me ao chão. O que queria é essa? É isso e é o travar na curva também que eu mando a minha bike ao chão. Boa! Os outros esqueçam, os outros não têm hipótese. Estes gajos são o toque mesmo, o toque desta categoria. Que pica de jogo. E para ele se afastar, matei-me na esmota que eu. Ou eu não me estou a emprenxar, ou... Vou cair. Sorte. Quando, 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 quando tombei para fazer a curva tirei o dedo do trabalho, se não era chão. Travei-te demasiado tarde. Ui! Ah, Rick, o que estava a fazer? Carreguei no botão de retroceder sem querer. Ah, Rick, é esta que tu me travas, Rick, a quem é que tu vais ficar atento, mal feita é esta. Mal feita. Perca de tempo. Mas brutal. Perca de tempo brutal. Péssimo. Os gajos afastaram-se de mim e bem. Eu que recupero sempre um bocadinho. Eu tenho a impressão se fosse colado com eles, era aqui nesta curva como afastava. O problema é as outras todas, porque eu não as faço bem. Falha muita curva. Mas está a dar pica, meu. Está a dar pica, mas muita pica mesmo. O próximo lado é eles, meu. Falta aquele veneno na moto, meu pequenino, para fazer a diferença. Ou redução de peso. Boa, agora fizeste bem, Rick. Qual é a última curva antes de começar alguma coisa? Acho que é agora aquela lá ao fundo, acho que eu. É esta aqui que demonstrava. Acho que eu. Boa. Eu não sei, travei um bocadinho. Mas estava a ter largado. E é o capacete com as arraias paralisas. Que bonito. E se fizeste mal, Rick. Bom, consegui-me aproximar um bocadinho deles, mas não chega, Zé. Caraca, se exageraste agora. Caraca, se exageraste agora. Os gás, os gás dão-lhe muito bem, os três, muito bem. Vai. Não chega, não chega, não chega, não chega, não chega Que pica, mano Precisava ser um pilho mais rápida a moto só Tá bom, mano, tá bom Diverti-me, acima de tudo estou a me divertir muito com o jogo Acho que isso é muito importante Agora, o que é que eu vou ter que fazer, Zé? Se calhar vou ter que tirar tudo o que eu comprei na moto E vou para a parte do motor E tentar perceber em que parte do motor é que eu posso mexer Para não subir dos 135p Eu acho que não vai dar para mexer a lado nenhum Eu posso trabalhar em redução de peso Eles estão com as ondas, Zé? Eu vou ter que ir comprar uma onda, Zé? Vender esta moto e ir com a onda NSR Eu, por acaso, te digo, vai ou vai para ir com a onda, meu? Não tenho hipótese, as ondas aqui é que vão à frente Mas não tenho a mesma hipótese E eles têm 129p, Zé? O que me permite mexer na moto depois A cena é essa É que enquanto que a minha cajiva está no topo Eu não posso mexer nela Será que eu consigo vender motos? Posso vender e comprar na NSR? O que é que vocês acham? Digam-me aí nos comentários Se vocês querem que eu faça isso O que é que diz aqui? O Artur, temporada 1 A temporada de tour mundial concluída Talento, velocidade e controle Isso é o que você precisa para correr nos nossos eventos por convite Você vai achar não só os melhores pilotos Mas também as corridas mais extremas aqui Se você quiser disputar a vitória Vai ter que pilotar no limite Sem cometer erros Se vencer... Os eventos por convite vão colocar em jogo Algumas das melhores motos do Riot 2 Há muitas razões para aceitar o desafio Mas a grande questão é Consegue corresponder a sua ambição? Invitational events Nada mal Pelo visto você está pronto para correr no seu primeiro evento por convite What? Ai, a boia de eventos Isto tem boia de cenas o jogo, meu Que louco, Zés Fazemos isto no próximo episódio? Fazemos isto aqui? Torres Helénicas Circuito 20 mil créditos O primeiro lugar 10 mil créditos O primeiro lugar 4 mil e 900 O outro São 3 voltas E são corridas com motas naked Posso ir com esta minha mota Ou posso comprar uma naked O problema de comprar naked É que eu não tenho dinheiro, né? Ai, as naked são boeda louco E são boeda caras também Vamos deixar isto mais para a frente Bom, Zézaco, espero que estejam a divertir Desse lado, arrebentem com o botãozinho do like Daquela forma fantástica e absoluta Pai, o que eu vou tentar fazer é vender aquela minha mota A Cajiva e tentar comprar um OND NSR Para ver como é que o Rickson se sabe Com vocês é Rickfazeres Até à próxima e fui! Obrigado! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti